time vamos começar nossas operações aqui hoje eu acredito que deixa eu ver se tá gravando tudo certinho outra beleza show estamos gravando aqui vou separar algumas regiões aqui para gente então eu quero fazer esse vídeo aqui o mais sem cortes possível são 10h41 então vamos começar a operar aqui agora tentar separar duas três entradas aqui para gente não sei se quem vem vendo aqui vem chegar por aqui nessa região vou acreditar nessa retração se ele vem chegar aqui assim nessa região Zinho aqui se ele chegar aqui nessa região vou pegar para o fechamento m15 ou seja ele tem que dar uma disparada aqui nessa regiãozinha eu acredito nessa retração beleza mas ele vai ter que ser tem que dar um picozinho de vela lá vamos ver tem que dar um pico de vela aqui embaixo e chegar mais aqui embaixo eu pego vamos ver se ele dá aquele pico de vela nessa regiãozinha de baixo deixa eu até botar mais aqui essa regiãozinha eu acredito que ele não passe disso não então vamos ver aí se ele se der um pico de vela aí ó mais um pouquinho vamos ver chegar nessa regiãozinha tá tudo certinho para ele chegar vamos ver se ele tem força para chegar lá acreditando aqui ó nessa retração de m15 é como se eu tivesse olhando em m15 aqui tá vendo várias regiões deixando pavio então se ele vem chegar a gente entra até chegou né se fosse se eu olhar direitinho mas vamos ver se ele dá um pico ainda nessa regiãozinha aqui tá vendo? vamos esperar vamos aguardar, aguardar para ver se ele toca ou não chegou agora agora olha olha aí ele me jogou para cima é mas tá beleza então vamos ver aí acredito que se ver da boa vai dar boa para o mundo vai dar boa de boa da boa de boa é bronca né mas ou ele dá boa por muito assim vai dar considerável uma retração legal ou ele vai romper com tudo aí essa região vamos separar aqui algumas outras entradas eu comecei a abrir agora esse foi o primeiro pack que eu abri peguei aqui ó o gppk tá com p alto e baixo comparado a todos os outros a binária hoje tá pagando mais do que todos mas o gppk de aqui deixa eu ver se tá pagando mais aqui não tô na binária já né é independente aqui tô na binária então é tá pagando tá pagando baixo beleza vamos ver se comporta tá já retraiu legal ó já pra mim já tá sendo uma retração legal tô pegando para 15 minutos aqui no final fechamento de 15 minutos então tô acreditando nessa retração dessa região e aparentemente tudo certinho aparentemente eu acho que vai dar brilhando em M5 vamos ver como tá sendo em M5 ela tá sendo uma retração 5 legal eu acredito que vai dar boa mas só vamos aguardar pra ver que ele dá resultado aparentemente é o único pack que tá pagando menos de todos que eu acredito que é o que mais tá respeitando essas regiões então por isso tá mais limitado aqui pra gente beleza separar aqui outros pares vou tentar separar aqui outros pares pra gente esse aqui deu boa e vamos ver outros pares pra gente pegar outra operação show e me abrir alguns pares aqui começar as possíveis marcações se esse aqui não chegasse também a ser aqui em cima mais fortezinho e viesse tocar aqui embaixo até entraria aqui também aqui também por essa regiãozinha aqui por essa região aqui se ele vem fazer o pullbackzinho nessa região eu entro tranquilo aqui também se ele vem buscar aqui eu também entro aqui se ele vem buscar aqui em cima também tô entrando mais aqui em cima nessa outra região aqui também ó ele desceu até aqui embaixo aquele pack a gente pegou e depois subiu com tudo então mostra uma regição muito forte aqui do preço então provavelmente não vai ter força pra chegar só pega se for aqui em cima neste neste aqui tá sem força este aqui não nem chegou a tocar na regiãozinha aqui que a gente queria eu tô olhando aqui os pares fazendo aqui minhas marcações minhas marcações assim pra ver o que possa ser que ele pode nos dar aqui pra gente aproveitar alguma entrada beleza então aqui tá muito força aqui de alta então não tá bem não vou fechando aqui pra não confiar a cabeça aqui não tô vendo nada a priori deixa eu ver se tem alguma resistência aqui atrás nada a priori mas vou deixar aqui de stand by aqui nada por enquanto nada isso aqui também nada vamos ficar nesses pares aqui vou tentar separar esses três pares aqui e vamos aguardar aqui pra pra ver o entrando deixar esses pares aqui tá com esses cinco pares eu vou separar uma entrada aqui pra gente beleza quando se aproxima mais aqui a gente volta pra executar nossa operação opa tá chegando alguém aqui se ele vir chegar aqui embaixo na linha ó tá dando um pico se ele vir chegar na linha aqui eu entro vamos ver isso aqui já tô quando eu queria ó vamos ver se ele dá mais um pico aí se ele dá mais um pico eu entro tem força pra chegar lá tá num minuto aqui legal vacilei vacilei mesmo que tem entrada aqui quando eu tinha estimado só fiquei um pouco cabreiro por causa dessa reversão aqui mas eu vou acreditar nessa região acredito que ele tenta dar uma retraída uma força desse candle aqui então vamos ver se ele dá um pico lá a gente pode entrar vamos ver se ele dá mais um picozinho aí embaixo a gente entra opa vamos chf aqui tem que ser aqui embaixo e bora peguei onde eu queria peguei onde eu queria que era em cima da taxa então vamos aguardar agora agora é só aguardar o risco dessa operação essa reversão que ele tá fazendo mas mesmo assim eu tô acreditando nessa regiãozinha de suportezinho que foi rompido eu tô acreditando que é uma região legal deixou bastante pavio aqui deixou bastante pavio aqui bastante pavio aqui essa rompeu uma vela considerável realmente forte sem deixar pavio de máximo aqui então agora pra mim tá dentro do meu operacional e agora é só aguardar só aguardar pra ver qual vai ser o resultado dessa operação beleza? o certo era pra ter pegado lá no primeiro toque quando ela deu mas só que eu fiquei meio assim por causa dessa zona né aquela dessa reversãozinha que ele fez que pode ser o nosso loss aqui não tem nada garantido então ele tá brigando em cima da taxa possa ser que no final ele queira descer mas eu acredito que ele tenda a respeitar essa região beleza? e o que me deu mais segurança é o seguinte que ele tá retraindo na região então tá mostrando que ali tá tendo uma briga entre compradores e vendedores compradores e vendedores tá brigando ali ou seja, ele tocou retraiu tocou novamente e aí eu peguei então mostrando que tem uma briga ali nessa região agora deixa eu ver o IPCHF que tava também a mesma coisa só que ele respeitou aqui a zona de pavio queria mais essa região aqui de baixo beleza? tá respeitando bonito aqui a operação e aí vamos acompanhar a gente pode ver aqui juntos né mesmo era um bastante pavio um par legal de se operar muita gente tem dúvida de como escolher um par então a gente pode observar primeiro ponto se o par em si não tá deixando pavio você já pode sair você já pode basicamente tirar esse gráfico daquele momento pode ser que ele esteja fazendo topos e fundos mas sem pavio é comum o primeiro ponto que você tem que observar se você vai operar retração é o pavio pavio é o primeiro ponto depois você pode observar tá fazendo topos e fundos show mais um ponto bom pra gente então vamos lá continuar aqui as operações tentar pegar algumas outras aqui pra gente e aproveitar o dia enquanto tá bom a gente aproveita o dia que tá bom beleza vou separar aqui outra região pra gente time vamos lá separei aqui uma próxima possível entrada não sei se ele vai ter força pra chegar aqui cara se vocês querem ainda chegar mais ou menos por aqui eu vou acreditar nessa força aqui de alta ó olha o fluxo de vela verde aqui muito forte então tá uma força muito forte de alta se ele vir chegar por aqui mais ou menos nessa regiãozinha aqui eu acredito aqui nessa essa continuação dessa tendência baseada nesse topo aqui que tem ó então acredito que ele não tenda a romper de primeira essa regiãozinha pelo menos eu acho que eu acredito que ele não tenda a romper isso aqui de primeira beleza então se ele vir der um pico por aqui eu vim chegar por aqui assim nessa região eu possivelmente vou entrar IPCHF tá chegando deixa eu ver muitas velas agora muitos pares aqui eu vou dar uma acalmada por aqui vamos ver se ele der mais uma esticada tem que dar uma esticada aqui se ele der essa esticada vamos ver se ele der essa esticada ele vai confluir com esses pavios aqui todinho tá tendo esses pavios essa regiãozinha então tem que vir tocar aqui nessa esticada aqui tem que tocar aqui se eu não tocar eu não entro beleza vamos ver se ele chega vamos lá tem que dar mais uma esticada se ele der mais uma esticada a gente entra aqui ele tem fusa pra chegar você pode ver que ele tá pendendo aí tá sem muita força né nessa região então eu tô acreditando que ele tenda a retrair por esse fluxo de velas aqui e por isso é uma região muito boa que ele tá fazendo meio que um pullback aqui nessa região aqui ele não tá indo não tá tendo força pra chegar e aqui o erro se ele der uma esticada lá embaixo a gente pode pensar entrar assim também região bastante de briga aqui ó região de bastante briga então eu tô nesses dois pales aqui agora vamos ver se ele dá uma esticada aqui a gente pode entrar vamos acompanhar eu prefiro essa daqui tô mais nessa daqui também brigado aqui eu acho que não vai queria que ele chegasse logo mais tempo ele demora pior pra gente acho que ele não não tem força pra chegar na regiãozinha que eu queria ele chegou lá testou já meio que a região mostrou que tem briga independente aqui e aí tá respeitando só não chegou no ponto exato que eu queria chegou bem próximo bem próximo só não tocou onde eu queria beleza então aqui já pra mim já já deu ó respeitou pra caramba a região tá respeitando aí e aqui também ó que respeitada não chegou onde eu queria aqui embaixo então vou deixar mais uma vez aqui se ele vir tocar por aqui eu entro sim então tá gatilhada aí as duas aqui não deu pra entrar então vamos deixar passar essa entrada mas daria boa aqui ó a continuação da tendência aqui muito forte a região de fundo aqui fluxo de velas então só não tocou na região um pouquinho um pouquinho mas vamos lá que a gente tem outras entradas aqui pra gente então só foi uma oportunidade que deixamos passar mas existem milhões aqui pra gente operar show uma outra possível entrada aqui agora vamos ver se esse candle chega por aqui nessa região então se ele tiver força pra chegar lá a gente consegue fazer nossa operação por aqui então beleza vamos ver se ele dá um pico nessa regiãozinha aqui regiãozinha legal ó regiãozinha no fundo aqui então vamos ver se ele tem força né pra ele chegar lá quem sabe é esse par mesmo então vamos ver tem que chegar lá vamos ver se ele tem força mostrando uma regiãozinha retraindo né vamos ver quero que ele toque na linha se ele tocar na linha a gente entra se ele tocar na linha a gente entra vamos ver deixa até mais próxima linha aqui só pra até tocou já tocou na linha aqui ajustei aqui agora vamos ver se ele tem força dá mais um picozinho lá tem que tocar vai pegar antes vai que me dá aquele delay só pego se ele tocar não tá querendo ir só pra deixar passar mais uma oportunidade é teste é teste deixei passar aí me quebra tá vendo outra oportunidade aí que essa eu vacilei vacilei mesmo que ele tocou na minha linha eu posicionei errado a minha linha de tendência e aí só lamento então aqui esticada muito forte né muito forte aqui já não tô gostando não aqui era a entrada olha que belezura aí duas entradas deixa eu passar essa aqui foi vacilo meu mesmo que era pra eu ter entrado porque a região ela tocou na linha onde eu queria tocou na região onde eu queria então basicamente tava posicionado errado aqui eu tava esperando ele tocar na região e aí acabou isso acontece isso acontece pra caramba a bronca quando acontece isso aqui é o seguinte você perde essas duas chances aí vem a próxima e te quebra então isso aqui que você tem que ter mente pra saber que cada entrada é diferente da outra cada entrada é diferente da outra então poxa é uma oportunidade muito top passou certinho tocou na região só deixei passar fazer o que né vamos pra outra operação duas oportunidades mas pelo menos aqui eu gravei e você tá pegando duas análises aí comigo juntos foram muitas análises legais pra gente eu acredito que foi muito agregador pra você ver essas análises então vamos vamos agora parar por aqui agora mas voltamos no próximo dia com várias operações pra gente beleza ficando por aqui abração tchau Obrigado.